O protesto foi dividido. Um grupo veio para o lado de fora do asilo para reclamar os salários atrasados. Queremos receber! Queremos receber! E o outro ficou trabalhando. Eles pedem uma resposta definitiva sobre quando e como o problema vai ser resolvido. A gente quer uma resposta, quer receber, precisa de receber. Está assinando contrato, convênio, amanhã sai, depois da manhã sai, aguenta mais um pouco. E nunca tem uma resposta definida. É tal dia e pronto, acabou. Enquanto isso não acontece, os trabalhadores sofrem sem poder pagar as contas mais básicas. Estou com as minhas contas todas atrasadas, cartão de crédito, aluguel, compra que a gente tem que fazer também, água, luz, telefone. Antônia também denuncia que outros direitos trabalhistas não estão sendo pagos. Até o nosso fundo de garantia não é depositado. É descontado, a gente não está descendo depositado. Eu fui a semana passada na Caixa Econômica, só tem um pagamento meu de dezembro do ano passado. Tem pessoas que não recebeu o décimo terceiro. Como se não bastasse a falta dos salários, também faltam funcionários para fazer o trabalho com segurança. Lá no meu setor, que é a lavanderia, está faltando funcionário. Lá tem a área limpa e a área contaminada. Eu sou da área contaminada. Por falta de funcionário eu tenho que ficar nas duas áreas. Então não está adiantando de nada ter que lavar a roupa, porque ela vai ficar contaminada do mesmo jeito. Apesar de todos esses problemas, eles não têm faltado o trabalho. A gente ainda continua pró dos vôos, dos idosos, porque a gente não vai deixar desamparado. A gente, na verdade, não está fazendo uma greve. A gente está aqui rendificando o nosso direito. Os vôzinhos não têm nada a ver com isso. Nós estamos aqui por eles. Estamos trabalhando aí de graça, por eles.